Agora acabou. Olá, muito boa tarde. Dou-vos as boas-vindas a esta sexta conversa do segundo ciclo do Campo Aberto, Conversas sobre Ensaio e Arte. Relembro que este segundo ciclo de conversas integra uma das linhas de trabalho do projeto exploratório SI sobre ensaio e ensaísmo, que resulta de uma parceria entre investigadores da nova FCSH, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, da PUC-Rio e da UFRJ do Brasil. Aproveito, aliás, para agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipa, à PUC-Rio por todo o apoio que nos tem dado ao longo destes dois ciclos e, em especial, ao Eduardo Cantal, que é a pessoa que está a garantir o funcionamento da parte técnica deste ciclo com transmissão no YouTube. Recordo, ainda, que todas as informações sobre este projeto e sobre os dois ciclos de conversa do Campo Aberto, que já decorreram desde o ano passado e este presente, que está a decorrer agora, podem ser consultadas no nosso site sobre o ensaio.weebly.com. Não me vou alongar mais e vou passar a palavra ao Gustavo Rubim, que nos vai apresentar os nossos convidados de hoje, para termos uma conversa sobre ensaio e curadoria. Gustavo. Peço desculpa, como sempre estava a esquecer de me ligar o microfone. Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início a esta conversa, o seu tanto enigmática, uma vez que sempre nos interrogamos como é que um curador pode ser ao mesmo tempo um ensaísta e, portanto, é uma conversa pela qual temos uma curiosidade particular. E vou começar as apresentações pelo professor Agnaldo Farias, que é professor doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da Universidade de São Paulo. Foi curador-geral do Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba, do Instituto Tomi Otaque e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Também foi curador-geral da 29ª Bienal de São Paulo, em 2010, a representação brasileira da Bienal de São Paulo, da 25ª em 92 e curador adjunto da 23ª Bienal de São Paulo, em 96. Curador internacional da 11ª Bienal de Coenca, no Equador, 2011, do Pavião Brasileiro, da 54ª edição da Bienal de Veneza, e curador-geral da 3ª Bienal de Coimbra, em 2019. Ele gosta de acrescentar ao currículo que, no começo de tudo, em 1972, foi Rody dos Novos Baianos, no álbum Acabou Chorar, e recebeu o Prémio Melhor Retrospectivo da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 94, pela exposição Nelson Lerner e o Prémio Maria Eugénia Franco da Associação Brasileira de Críticos de Arte, pela Melhor Corleia de 2011. Quero só acrescentar que o álbum Acabou Chorar e dos Novos Baianos vale bem a pena de ser ouvido e está integralmente disponível no YouTube. Quanto ao representante deste lado do Atlântico, Paulo Pires Duval, que é comissário do Plano Nacional das Artes desde o ano 2019, é professor universitário, é ensaísta e é curador. Foi presidente da Associação Internacional dos Críticos de Arte, da secção portuguesa, entre dezembro de 2015 e março de 2019. Entre as exposições e ensaios que o comissariou, podemos salientar aqui menos que nada, na Galeria Alcrim, em 2008, Ana Vieira, Mouros da Grigo, no Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada e no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian. Tarefas infinitas, quando a arte e o livro se ilimitam, no Museu Carlos Gulbenkian, em 2012, e no Sesc, em São Paulo, em 2012. É, perdão, em 2018. Visitação, o arquivo com memória e promessa, na Igreja de São Roque, no Museu de São Roque em Lisboa, e na Fundação Culbenkian e Palais de Beaux-Arts de Paris, em 2015. Também uma exposição do Lourdes Castro, todos os livros, na Fundação Culbenkian, na Teca de Arte. Não te faltará a distância, uma exposição em quatro passos, na Igreja de São Cristóvão, na Moraria. Vantagens e desvantagens da História para a Vida, que foram o Génio de Almeida de Évora, em 2016, aliás, as duas são de 2016. E Ana Atreli, um nome especialmente importante para nós todos. Ana Atreli, o Barroco, num Jardim feito de tinta, também no Museu de Rubenkian, em 2017, e também no México. Marta Vingorovios, num Dois e Muitos, Museu de História Natural e da Ciência. Escutar as Águas, no Museu do Dinheiro e Torreão da Comunidoria Nacional, do Tirápolu Natural, em Quédio do Retrato Português, em colaboração, ou Creadoria em colaboração, com Inísio Franco e Filipe Oliveira, no Museu Nacional da Arte Antiga, em 2018, e Calouste, uma Vida, não uma exposição, também na Fundação Calouste Klubenkian, em 2019. Tem ainda disponível, e eu recomendo particularmente, um pequeno vídeo, não é assim tão pequeno, mas um vídeo bem interessante, chamado Silêncio, uma exposição em ensaio em redor da minha secretária, numa organização da Brutéria. E é um trabalho recente do ano passado. E, portanto, dito isto, feita esta breve apresentação, por ser com quem vamos conversar, eu vou justamente passar a palavra a Paulo Pires Duval, que iniciará esta conversa. Nós retiramos e voltaremos daqui, mais ou menos por uma hora, para a sessão de perguntas e a assistência que poderá fazer no chat do YouTube, e nós transmitiremos essas perguntas aos nossos convidados. Obrigado e uma boa conversa para todos. Sim, mas aproveitamos para chamar já o Agnaldo também à cena, nós costumamos estar sempre... Vem todos, claro que vem, vem os dois. Não vá surgir alguma pergunta que entre logo em diálogo. Até já, então. Até já. Até já. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço eu e o Agnaldo também à organização deste encontro. Dizem que é para mim um imenso prazer e um privilégio voltar a estar com o Agnaldo, ainda que assim à distância, mas é uma espécie de promessa de encontro presencial para breve deste lado ou deste lado do Atlântico. Antes de entrar nas hostilidades para pensarmos mesmo esta questão do ensaio ou da curadoria como ensaio e destas relações possíveis entre este binómio, curadoria e ensaio, gostava de perguntar ao Agnaldo sobre aquele dado que é tão interessante e para mim tão importante também da sua biografia, que é precisamente o ser Rody dos Novos Baianos e como é que isso se marcou, se influenciou a forma como fazes curadoria e Agnaldo. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o tal convite, honroso convite e mais que honroso, prazeroso, porque isso vem à frente de tudo, da Rita Basílio, do Gustavo Rubinho, do Eduardo Quental e me colocando ao lado do Paulo Pires do Vale, que é um prazer imenso, com quem eu tenho uma relação já de alguns anos, não tão amildada quanto nós gostaríamos, quero crer, mas ainda assim sempre muito bom, sempre muito agradável. Bom, em relação a essa página do currículo, eu era um garoto, tinha 16 anos, isso foi em 1972, quando eu comecei a trabalhar no rock, o rock foi um grande nivelador social, isso foi muito importante, a gente de todas as procedências da cidade se encontrava no rock, então isso foi muito importante, perceber isso. Eu era um garoto bem classe média, de um bairro classe média aqui de São Paulo, mas eu me encontrei com filhos de intelectuais, filhos de milionários, gente muito pobre nesse meio do rock. Eu lembro que, por exemplo, tinha um cara que trabalhava comigo, cujo nome era Luiz Sérgio e era chamado de Luiz Sérgico. Aí você já tira uma ideia, assim como nós tínhamos um outro outro Sérgio, chamado Cafa, de Cafajeste. Esse era o grupo e nós, bom, eu fiz na verdade, inclusive fui o road dos mutantes, dos célebres mutantes, mas eu só fui de um show, enquanto que os Novos Baianos, eu fui a toda a estadia deles em São Paulo, no Teatro São Pedro, desse disco que, bom, muita gente não sabe disso, mas vários críticos consideram o melhor álbum da música popular brasileira de todos os tempos. É algo realmente, foi uma experiência extraordinária. O que que isso reverteu? Para onde que isso, de alguma maneira, encontrou ressonância no meu trabalho? Eu era o assistente, o lugar-tenente do Pena Schmid, que foi um produtor lendário aqui em São Paulo, no Brasil. Ele fez coisas muito importantes, como, por exemplo, Titãs. Ele trabalhou na WEA, mais adiante, trabalharia, e ele teve contato com gente muito importante. E o Pena foi fundamental. O Pena foi fundamental, porque ele me ensinou o que eu deveria fazer. Uma lição ele me deu, que foi, ou melhor, vou falar de duas apenas, para não cansá-los. Mas a primeira era que, quando os grupos ensaiavam à tarde, faziam o que se então chama de... passavam a música, para que o som pudesse ser equalizado, eu ia para o centro da plateia, a plateia vazia, o Pena lá atrás, com a mesa, e eu fechava os olhos e ficava escutando instrumento por instrumento, vendo se eles estavam equalizados. Isso porque, frequentemente, o Pena ficava meio deslocado. Ele ficava de olho nos VUs, e a massa sonora podia ser percebida melhor por quem estivesse mais adiante. E aí eu fazia sinal para ele, eu gritava, que ele tinha que aumentar o microfone da caixa, por exemplo. Ele tinha que aumentar a guitarra, abaixar o órgão, e por aí ia. E eu treinava esse tipo de escuta, ouvindo coisas como, por exemplo, a morte do soldado do Stravinsky, onde ficava escutando isso e aprendendo a isolar cada instrumento. Então, eu escutava uma coisa só. Isso foi muito importante nas curadorias, porque, na construção das narrativas, o que vem antes, o que vem depois, o que é mais carismático, o que é mais ruidoso, o que é mais intimista, como que eu alterno isso, como que eu conduzo o espectador e também não cria o problema entre os trabalhos. Não colocar a obra ruidosa do lado de obra ruidosa. E isso me foi de grande serventia em dois lugares. No Tome Otak, que foi a minha mais duradoura experiência curatorial, e nas edições da Bienal de São Paulo, que eu trabalhei, que é um prédio de 30 mil metros quadrados. e, especialmente, na edição de 96, quando eu fui adjunto, em 2010, quando eu fui curador geral, aí com o Moacir dos Anjos, você saber dosar isso parece muito importante. Porque, por exemplo, no final do segundo andar, e o segundo andar tem 10 mil metros quadrados, quando você chega naquele final de segundo, se você não levanta a bola, não cria um clima satisfatório, você pode pôr tudo a perder, no sentido de encher de desalento o sujeito que está indo lá, porque ele está fatigado. E aí a outra lição, que para mim foi imprescindível, foi dada também pelo Pena, no qual ele dizia o seguinte, o músico tem que entrar no palco, e a única preocupação dele tem que ser onde é que eu conecto o meu instrumento só. Ele não tem que ter dor de cabeça de espécie alguma. Isso, para mim, virou uma coisa muito forte. Quando comecei na curadoria, por exemplo, aqui em São Paulo, frequentemente você convidava o artista e o onerava. Era muito comum você convidá-lo e esse convite levar o artista à falência. E eu levava muito a sério a ideia do conforto, a ideia de que uma trajetória artística sempre é muito complicada, que um sujeito, para virar artista, ele tem que enfrentar as vicissitudes maiores, a começar pela própria família, que, de um modo geral, vê como sendo temerário essa opção dele. E eu consegui, ao longo dos anos, por exemplo, que os artistas fossem pagos. Eu nunca trabalhei numa exposição em que o artista, tivesse que desembolsar, pelo menos o custo da obra. Isso terminou sendo, para mim, um ponto de honra, porque aqui não é tácito esse reconhecimento, essa atitude. Então, isso vem da minha preocupação para com os artistas. É um belíssimo começo de conversa por tantas e imensas questões que nos vão interessar ao longo desta conversa, certamente. Uma delas é essa que acabaste de dizer, que é a noção do curador como cuidador, em relação ao artista e até a esses problemas económicos, de vida cotidiana, não estar afastado disso, e, portanto, estar próximo também disso. E cuidador também na forma como o trabalho do artista depois chega. Isso, aquilo que disseste logo no início, sobre a diferença, a multiplicidade de meios, de onde vinham as pessoas que estavam no rock também, nos interessa no sentido de uma inclusão, e, portanto, cuidar desses todos. Uma das coisas que mais me interessa numa exposição é também ter consciência de que não sabemos quem é que a vai ver. Portanto, é estar a fazê-la e cuidar de quem nem sabemos quem será, não é? Portanto, esse lançar e nem ter consciência absoluta de quem a vai receber. Mas aí haver uma espécie de cuidado e, nesse sentido, a palavra curador ajuda-nos a isso. Mas eu gostava de ir, e chegaremos aqui outra vez, certamente, mas eu gostava de ir atrás e que tem a ver com essa tua experiência no âmbito da música e dessas lições que retiraste para a curadoria. Porque sempre me interessou nesta ideia da exposição como ensaio, e para mim e na minha prática essa ideia é também uma forma de poder continuar na exposição o meu trabalho filosófico enquanto filósofo. Sempre me interessou uma definição que Adorno traz de ensaio, portanto, ele não estava a pensar na exposição, mas eu julgo que, e a tua entrada ajuda-nos ainda mais a isso, que é que Adorno tem a consciência que há um desequilíbrio necessário no ensaio, que é fundamental, uma espécie de impureza que o caracteriza, e nesse sentido isso vem já desde Montaigne, a ideia de que ele não é nem uma tese, nem um tratado fechado e terminado, eu julgo que isso é fundamental numa exposição, ou seja, abdicar-nos da ideia de que estamos a ter o ponto de vista de Deus e, pelo contrário, ter a humildade de assinarmos uma exposição, isto é um ponto de vista, é o meu, para poder discutir, poder conversar, mas dizia, Adorno deslocava essa ideia, tal como Montaigne, do ensaio não ser um tratado, mas também para não o fazer cair na ideia do tudo vale, ou seja, e portanto há assim uma espécie de desequilíbrio entre liberdade e rigor, ou usando uma expressão de Olderlin, nesse caso sobre a poesia, que é preciso cálculo e asas, ou seja, é preciso cálculo e asas. Olderlin diz isto sobre a poesia, João Barrento depois retoma essa expressão para pensar o próprio ensaio, o que é que é um ensaio, o ensaio é uma mistura de cálculo e asas. Então Adorno usa uma expressão que eu julgo que serve perfeitamente para começarmos ou retomarmos esta conversa a partir daquilo que disseste, que é que o ensaio tem uma lógica, ao contrário, não é desprovido de lógica, nós pensaríamos que a lógica seria qualquer coisa mais do tratado ou da tese ou do pensamento absoluto, não, o ensaio tem uma lógica, só que diz Adorno, a lógica do ensaio é musical. E essa proposta de pensar uma lógica musical para o tratado, e depois eu acrescento, através também dessa experiência, que já não é só musical, que os concertos, quer dos novos baianos, quer dos mutantes, tinham, porque implicavam certamente a experiência da dança, e não simplesmente da escuta, que é dar um passo em frente e dizer que é esta lógica musical, podemos acrescentar também essa outra referência que aprendemos em Nietzsche, que é preciso saber dançar com os pés, sim, mas também com os conceitos e com os pensamentos, não é? Ou seja, esta experiência da exposição como um espaço de dança ou de lógica musical, em que o corpo do espectador, do visitante, é ativado e é exigido, é exigido, portanto não se dirige apenas ao cérebro ou às ideias, mas ao corpo todo, e isso eu julgo que essa experiência também musical que tu trouxeste ou que tens, também ajudará certamente, porque deixa de nos fazer olhar para o ensaio como qualquer coisa apenas dirigido ao intelecto, mas o ensaio como experiência do corpo todo, e nesse sentido onde temos que aprender a dançar e temos que saber dançar, e portanto esse espaço, o espaço da exposição, que é um espaço crítico, é pensamento encarnado, é proposta de experiência sensível, tem de ser uma outra que não apenas é da lógica do pensamento absoluto, ou do sistema, ou do tratado, mas do deixar espaços em aberto, como é necessário o espaço em aberto numa pista de dança para nós podermos ocupar o nosso espaço e ter cada um o seu. Essa outra experiência que também referias, que é a do aprender a escrutar, e nós no campo depois da curadoria, das artes, o aprender a ver, a ver, a ver, ou seja, sermos capazes de olhar, 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 e não deixar cair. Tinha uma professora que dizia com muita graça que também aí na filosofia há qualquer outra semelhante, que é uma experiência próxima de um cão em redor de um osso. Parece que já não há lá nada naquele osso, mas continuamos à volta dele. E essa aprendizagem, olhar para as obras, a estar com as obras, a viver com elas e estar próximo delas, é também muito próxima dessa tua audição, ou seja, de ser capaz de identificar, identificar, identificar a diferença de cada uma. E eu sublinhava então e propunha pensarmos também isto, que é uma exposição não como uma ligação de coisas homogéneas, mas precisamente de montagem do heterogéneo, não é? Ou seja, de montagem daquilo que é diferente e que quer deixar o diferente diferente. E às vezes temos, há um perigo numa exposição e num ensaio, qualquer que ele seja, que é ao juntarmos, por exemplo, duas citações diferentes num ensaio, de repente elas parecem que se anulam, no sentido de se tornam iguais. Portanto, aquilo que devíamos fazer ou devíamos procurar fazer é sempre manter o diferente diferente. E nesse sentido não querer homogenizar tudo, por exemplo, naquilo que às vezes, que pode ser um perigo ou pelo menos uma tentação. E não sei se já tiveste essa experiência ou se foi qualquer coisa de refletir em relação, por exemplo, a alguma das bienais ou dessas exposições a partir de uma temática ou de um tema, que é de repente o equilíbrio entre a liberdade da obra e nesse sentido ela ser muito mais e ser reinterpretável e ter muitas possibilidades de interpretação. E por outro lado, a leitura que tu fazes, na tal narrativa que há pouco indicavas, se às vezes não sentes esse receio de querer dominar. Já tiveste ou se tais essa experiência? Bom, agradeço. Muito boas as suas colocações, muito férteis, de mais alto interesse. Se eu queria começar pelo ponto da recepção, desse cuidar e cuidar do público, eu devo esclarecer que eu me defino como professor. A curadoria eu entendo como um corolário da minha atividade didática, pedagógica. É isso que eu, por exemplo, quando vou preencher uma ficha no hotel, o que eu coloco é que eu sou professor. Eu sou arquiteto de formação, passei pela escola de filosofia, mas eu não levei até o final, porque eu entrei no mestrado em uma outra cidade e fui dar aula em uma terceira cidade. Aí eu pensei assim, trabalhar em três cidades é um pouco demais. E no Brasil você sabe que isso pode significar. O caso era São Paulo, Campinas e São Carlos. Então eu fazia muitos quilômetros por semana. Era muito difícil. Mas eu sou um professor. E as minhas preocupações partem daí, partem de uma crítica muito forte a um certo formalismo, na verdade, a uma adesão, a uma lógica silogística que impera no processo pedagógico de transmissão de conhecimento e que tenta, de alguma maneira, aplanar, facilitar e, frequentemente, transfigurar a complexidade do objeto. Essa é a minha preocupação. A minha formação é muito eclética no que isso, inclusive, pode ser entendido como próximo de caótico, muito diletante. A minha maior relação, devo dizer, não é nem com a música, é com literatura. E literatura é quem me conquista, é a poesia e a ficção. Sempre tive esse interesse, sempre foi da mais alta importância para mim. E um outro grande pensador com o qual eu gostaria de começar, você começou com uma bela citação do Adorno, um momento especialmente bonito dele. E eu queria lembrar o padre Antônio Vieira a uma passagem em que ele está dissertando sobre quais são os requisitos para um bom pregador, para alguém se converter num bom professor, um padre a fazer prédicas. o que ele deveria... Ele distingue duas modalidades. Ele diz que há o azulejador e há o semeador. E isso também, essa leitura foi fundamental para mim, devo deixar claro. O azulejador... Bom, aqui no Brasil, teve um sujeito, o artista Atos Bulcão, que fez do assentamento de azulejos alguma coisa extraordinária e fora do comum, aberta para o imprevisto. Coisa que, no geral, não é. Assim como tem aquele serviço monótono, chato, mas cuidadoso, onde você vai justapondo, alinhando as peças. Então, ele comparava isso com um sujeito que tem já ideias que não lhes pertencem, ideias assentadas, e ele vai só parafraseando, vai justapondo, organizando, alinhando isto. E a outra modalidade é o semeador. O semeador, ele se aproxima do ensaísmo. Embora, devo dizer, deixar claro que não me gabo de ser um estudioso da questão. Mas o semeador é aquele que vai jogando semente. E aí, claro, são sementes, não vai jogando qualquer coisa. Mas o fato é que algumas sementes não medram, não vingam, enquanto que outras sim. E aí o trabalho tem um quê de caótico e eu gosto, inclusive, do movimento corporal de ambas as ações. Porque uma pega a peça, alinha e coloca a um trabalho de uma ordem quase proletária. Eu digo porque o meu primeiro emprego, quando eu era muito garoto, tive 14 anos, e eu fui trabalhar numa empresa de engenharia. E a primeira coisa que na qualidade de estagiário me deram para fazer era ser cronometrista. E o cara que fazia isso, eu não tinha a menor ideia do que fosse, mas eu, com um cronômetro, para quem não sabe o que é isso, eu acompanhava um operário que ficava colocando uma placa de um negócio fofo, quadrilátera, quadrangular, apertava, levantava, tirava as sobras e colocava a peça propriamente numa pilha. E eu cronometrava a cada segundo sob o olhar colérico do sujeito que ia fazendo isso e olhando para mim. E aí, com o tempo, quer dizer, muito tempo depois, eu já na faculdade, lendo Marx, lendo mais valia relativa e absoluta, eu percebi o que isso quer dizer, que eu estava, na verdade, avaliando qual era o tempo médio que ele demandava na consecução daquele gesto. Se ele estivesse abaixo do tempo, muito que bem, se ele estivesse acima do tempo, ele corria o risco de ser demitido. Era por isso que ele olhava para mim daquela maneira, está certo? Isso tem a ver com o azulejador, que é um trabalho que o sujeito não comanda, quem comanda é a máquina, basicamente, enquanto que o semeador não, ele é mais livre. Então, eu sempre me pautei, ou me pautei muito pela literatura e pela poesia, pelas associações, pelos encontros, pelas colisões. No cinema, claro, Eisenstein foi muito importante para mim, como depois da Arcovis, que seria também muito importante para mim, na construção dessas narrativas que não são suaves, contínuas, escorreitas, mas não, alguns sobressaltos calculados justamente em respeito ao espectador, aquele que visita. Então, por exemplo, você chamou a atenção sobre a liberdade da obra, enfim, deixar a obra, ouvir a obra, escutar a obra e perceber que o processo de escuta está diretamente ligado à obra, o que ela demanda do espectador. Demanda coreografias que são distintas, demanda posturas que são posturas corporais, atitudes completamente distintas, isso é da mais alta importância. e você sabe que eu aprendi muito isso visitando exposições no exterior. No Brasil, quando eu comecei, e eu comecei em os anos 90, portanto, eu já tinha alguma idade, já era professora há 10 anos, mas na curadoria eu comecei posteriormente, eu percebia talvez também a minha formação de arquitetura, e foi a formação de arquitetura que me levou sobretudo para escultura e instalações, instalações, arte ambiental, environment, coisas como essa. e eu percebi logo, rapidamente, certas impropriedades, trabalhos colocados, trabalhos bons colocados, apresentados de modo equivocado, leituras que eram induzidas e leituras muito longe do potencial da obra. Então, isso, para mim, foi muito importante porque eu viajava e eu sempre viajei com caderno, uma pequena caderno de notas de papel quadriculado e eu ficava desenhando as plantas. Hoje você encontra isso, mas naquele tempo não se encontrava. E eu tenho o grande prazer de ter instituído isso nas minhas exposições quando nenhuma instituição aqui em São Paulo fazia isso. Então, eu tinha as fotografias e as plantas, preocupado já com as leituras posteriores, os estudos, porque você via uma lista de obra. Isso não resolve. Onde é que elas estão, como estavam, com o que elas ficavam e qual era a tese. Então, isso era o que estava sendo defendido. Isso era muito importante. Eu fui me dando conta disso e isso vem de um respeito à obra. Eu lembro que rapidamente, não tão rápido assim, eu descobri que exposição também é como avião. tem primeira classe, executiva, turística e turística do lado do banheiro. É a meio de tudo. E aí também há a discussão do respeito, quer dizer, é claro, do respeito ao artista. Eu peguei o tempo, e ainda hoje há muito disso, muito ressentimento de artistas em relação a curadores, porque são leitores, sem se privilegiados, mas têm muito poder e frequentemente se impõem. Agora, há o próprio artista e o artista é muito ansioso, em alguns casos, não são todos os casos. Eu lembro que, por exemplo, na Bienal passada, o Voltaire Sucaldas fez uma sala. Ele foi, o Voltaire Sucaldas, para quem não o conhece, é um grande artista brasileiro, carioca, e ele, e essa edição, que foi a edição anterior, os artistas eram convidados, alguns artistas, como a Sofia Borges, por exemplo, o Voltaire Sucaldas, a organizar uma sala. Portanto, exerceram um papel curatorial. E ele escreveu um texto, mas rigorosamente acabando com os curadores, colocando-os no chão. Aí você percebe, nossa, existe um certo ressentimento, uma bronca, acontece de tudo. Mas, por outro lado, eu acho que os curadores, eles são nada mais, nada menos, enfim, são os primeiros interlocutores, com muita frequência, são artistas, eu frequento atletas, estou lá conversando com eles, e eles frequentemente ligam para mim, me convidam, querem saber, enfim, é um debate, nós estamos circulando. Então, com muita gente, eu desenvolvi laços muito estreitos e de confiança. Uma das primeiras lições que eu tive nesse sentido, e que foram muito importantes, sobre a recepção, quer dizer, portanto, não sobre aquilo que o artista pretendia, mas como a obra foi recebida, quando eu fiz a retrospectiva do Nelson Leísmo, que foi no começo dos anos 90, e o Nelson era um artista, naquela altura, com mais de 50 anos, e foi a primeira retrospectiva dele, ele estava sem galeria, ele estava completamente marginalizado. E ele, eu fiz a exposição, várias salas, e ele fez absoluta questão que o meu texto relativo a cada uma das séries estivesse numa parede, mas em letras garrafais, ele falou, quero que amplie e quero que fique do tamanho da parede. E eu falava, Nelson, por quê? Ele falou, porque esta escolha foi você quem a fez, não fui eu. Portanto, eu quero deixar claro que esta é a sua leitura da minha obra, não é a minha leitura e não será a de outros. Para mim, foi muito importante, porque estava no começo da carreira em entender isso. Então, você vai convivendo com as obras, vai percebendo, vai auscultando e vai propondo. Eu lembro também que, por exemplo, um artista muito bom o José Espanhol, eu tinha colocado ele numa sala, numa grande exposição que eu fiz sobre os anos 80, no Tomiotak, e o trabalho dele ficava na vertical. É um tríptico, não muito grande, e ficava numa parede pequena e eu achei que o trabalho estava mal colocado ali e não estava satisfeito. Eu liguei para ele e falei, José, é o seguinte, seu trabalho está na vertical, mas ele pode ser colocado na horizontal. Ele falou, não, Aguinaldo, eu sempre pensei esse trabalho na horizontal e não na vertical. Eu falei, José, vou explicar de um outro modo. O seu trabalho está na classe turística, se você deixá-lo colocar na horizontal, ele vai para a primeira classe. Ele falou, Aguinaldo, a minha mulher, que é a Helena, a Helena vive dizendo que esse trabalho funciona muito bem na horizontal. Tá bom. você tem que ficar aberto, inclusive, porque você dificilmente resolve uma exposição no papel. Uma coisa completamente distinta é lidar com essa materialidade, com um certo aroma que se desprende de cada trabalho, com a potência dele. então é ele jogado, ele ali no espaço. Como é que você lida com isso? Eu gostaria agora, então, de devolver, pelo menos, esse. Boa. Não, de uma forma muito parecida. Por um lado, tendo consciência desse lugar de poder que eu exerço quando sou curador, não é? Ou seja, temos consciência disso. Pequenos poderes ou grandes poderes, não interessa, perceber como é que o usamos e o que fazemos. Que esse diálogo com os artistas que estavas a sublinhar é determinante. Eu já tinha, pensado incluir obras de artistas que quando vi no lugar pedi ao artista para não as incluirmos mesmo, tendo que retirar nesse sentido até o próprio artista da exposição porque não estávamos a fazer um bom trabalho, um serviço à obra e àquele artista. E isso é qualquer coisa que eu acho que é preciso deixar em aberto mesmo até ao momento em que as obras estão presentes no espaço e não precisarmos de condicionarmos em absoluto a exposição à ideia ou ao desenho que tínhamos feito dela. Por outro lado, a descoberta e para mim é sempre uma surpresa radiosa de perceber quando há duas obras que eu tinha pensado ou imaginado juntar, de repente elas são muito mais do que aquilo que eu desejava ou muito menos do que aquilo que eu pensava. e nesse sentido não apenas no primeiro encontro mas nos regressos à galeria e tal como tu eu também sou professor e penso penso-me como professor e portanto nas visitas guiadas correntes perceber que de repente há há qualquer coisa de novo que tem a ver com uma intensificação que aquelas obras permitem quer uma com a outra quer com o espaço quer comigo com os espectadores que eu nunca tinha ou não tinha previsto e nesse sentido há uma necessidade de também aí pensar eu julgo que é muito próximo da noção de ensaio também isso ensaio aqui no sentido de tentativa ou seja de pensar por tentativas e de não assumir e de não assumir uma certeza em absoluto por outro lado juntar ainda aqui outra coisa ou mais um dado à discussão que é o não o se vermos que isto não ou a curadoria não depende apenas das certezas e da lógica como há pouco falávamos mas também da intuição e e se sim sou sou cerebral e e a e a formação filosófica ajuda a isso por outro lado há uma abertura algo mesmo sem saber porque julgo que vai correr bem e que só no lugar só no momento em que as coisas estão no sítio é que depois também se provam ou se comprovam normalmente comprovam-se mas como disse até já aconteceu para tratar bem para cuidar bem daquele artista e da sua obra até lhe dizer não vamos introduzir a obra na exposição coisa que obviamente custa quer ao curador quer ao artista mas já 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 isso é óbvio que é o espaço aberto que eles deixam ou seja parece qualquer coisa de inacabado há qualquer coisa acabamento, e eu julgo que isso é determinante, esse espaço vazio para o espectador que chega e que termina as obras. Isso tem a ver com a noção que dizias de semeadores, ou seja, se pensarmos então em a curadoria como um acto de semear, é perceber que quem vai terminar, na verdade, não somos nós, nem a intenção nem do artista nem do curador. E dizer-te, agora do ponto de vista pessoal, que me chateiam, irritam profundamente aqueles comentários que as pessoas fazem com a maior das boas vontades, que é dizer, ver uma exposição contigo, ou seja, numa visita guiada, é muito melhor, não, se a exposição precisa do curador ao lado para fazer compreender ou dar a entender, é uma exposição falhada, não é? Eu percebo que a minha leitura ou a interpretação que eu reti, ou o discurso, o meu ensaio, possa trazer qualquer coisa de novo ao olhar que as pessoas tiveram, mas para mim uma exposição é a soma desses vários olhares, e nesse sentido, tal como num ensaio, o não está determinado, ou seja, um ensaio nunca é conclusivo, não é? Nós lemos um ensaio e nós ficamos às vezes com mais dúvidas, ou abrem-se mais portas, mais janelas, abrem-se horizontes, mais do que propriamente concluir. Mais do que conclusivo, é declusivo, não é? Ou seja, é de abertura. E eu julgo que uma das aberturas aí essenciais é passar a palavra e ele deixar de ser um fim e passar a ser um início de qualquer coisa, não é? Ou seja, uma exposição, tal como um ensaio, é para outros pegarem nele, ir tomarem, continuarem, pegarem numa parte, ir fazerem, criticarem, e das coisas que mais me deixa feliz numa exposição é perceber a sobrevida dessa exposição, não é? Ou seja, o que ela pode fazer e ter como consequências noutros. Se sublinhava também a tua ligação ao cinema, ou melhor, aquilo que acabaste de dizer ao cinema. Ou seja, começámos com o músico e a lógica musical que também tem o ensaio e a dança, parece-me tão fundamental. E há pouco dizias, e hoje tem qualquer coisa, se olharmos para as pessoas num espaço de exposição, há qualquer coisa de coreografia, mais ou menos livro, que nós percebemos que o próprio curador também é capaz de imaginar. Há uma espécie de uma pauta coreográfica, mas depois há a liberdade das pessoas fazerem atalhos, pensarem e verem de outra maneira, sentirem de outro modo, mas é um espaço de dança, permite-me essa ideia da coreografia. Mas gosto também muito, e nessa noção de ensaio eu vou, e de montagem. Com o ensaio há uma montagem, nós percebemos que há elementos muito heterogéneos nos ensaios, por exemplo, de Montaigne, e volto sempre a ele. Ele é capaz de ir buscar uma citação de um grego e a seguir estar a falar de um moderno, não é? Ou seja, e às vezes nem percebemos bem... Ele diz, aliás, após aquilo que tu disseste, em relação ao teu gosto também pela poesia, pela ficção, e fez-me lembrar esta frase de Montaigne, que é eu gosto da maneira de avançar da poesia. E, portanto, ele está a falar também em relação, depois, ao seu gosto pela escrita de ensaio. A maneira de avançar da poesia. E qual é que é a maneira de avançar da poesia? Aos saltos e aos pinotes. Esta ideia de que a poesia avança aos saltos e aos pinotes, e que isso lhe interessa. Mas queria só trazer, também aqui para a discussão, esse teu gosto pelo cinema, o meu também, partilhado, e para mim foi muito importante também a leitura de Bresson e do cinematógrafo para pensar a ideia de montagem. Certamente os muitos filmes que vi, mas ao ler Bresson, de repente, havia um eco também em relação ao que, para mim, é a montagem de uma exposição, e que encontramos também na montagem, no sentido de ensaio, ou de um ensaio. Uma primeira é, e tem a ver com esse destino da exposição, que são, quem vai ver, quem vai terminar, não é? Bresson diz que fazer adivinhar é o mais importante. Deixa-me ver se eu consigo fazer a situação. Fazer adivinhar. Habituar o público, escreveu Bresson, habituar o público a adivinhar o todo quando lhe damos apenas uma parte, não é? Ou seja, isto para Bresson é o que devia ser a montagem, é deixar que, e nesse sentido há uma espécie de confiança na capacidade dos espectadores e não se é condescendente, não é? Ou seja, eu julgo que em muitos casos há muitas exposições condescendentes com os espectadores e aquilo que se espera que eles são capazes ou não são capazes de perceber, de compreender. Bresson apontava para um filme ou para a montagem cinematográfica como um fazer adivinhar. Eu julgo que é isso também que nos ensaios está presente, ou seja, podemos não dar o todo, damos uma parte e temos que fazer adivinhar o todo, ou quem constrói o todo, na verdade, serão outros. e assim o ensaio continua. E por outro lado, e para mim é uma espécie de mantra depois também para a curadoria, para a forma como eu vejo a curadoria. Bresson diz isto sobre o cinema, e para ele o cinema é um ensaio, uma espécie de ensaio, ele próprio afirma. Bresson diz que é preciso aproximar as coisas que nunca foram aproximadas, ou seja, aproximar o que nunca foi aproximado, e lá está, juntar aquilo que é mais do mesmo não é difícil, aproximar o que nunca foi aproximado, e permite-me também, também nos ajuda a compreender que já temos muitas exposições, e se calhar temos que pensar o que é que estamos a fazer com elas, e se estamos a aproximar o que não foi aproximado, ou se pura e simplesmente só estamos a repetir, não é? Portanto, se vale a pena, vale a pena em alguns casos continuar. Aproximar as coisas que nunca foram aproximadas, que é o som sobre a montagem, e não pareciam predispostas a sê-lo. Eu julgo que esta segunda parte então é genial, não é? Ou seja, é aproximar o que nunca foi aproximado e que não parecia predisposto a sê-lo. Quando de repente juntamos numa sala, ou numa exposição, num filme, ou num texto, aquilo que aparentemente nunca parecia ser predisposto, ou não estaria predisposto a ser, aí de facto há uma intensificação que nos faz avançar, nos faz sentir, nos faz emocionar, pensar qualquer coisa nova, e eu julgo que aí há um ganho para todos. E nesse sentido, é por um lado o trabalho do curador, juntar, aproximar o que não estava predisposto a sê-lo, e por outro lado, oferecer esse trabalho, e eu julgo, e não sei se sentes isso, para mim é uma, eu julgo, e sei que sentes porque te conheço e posso afirmá-lo, que há uma espécie de generosidade nos curadores, e portanto podem ser criticados e tudo mais, mas há qualquer coisa que pode ser profundamente generoso no curador, que é partilhar aquilo que ama e que gosta, não é? Portanto, esta ideia de juntar aquilo que lhe parece que vai intensificar, obviamente, uma coisa e outra, mas partilhar aquilo que ama. Pode ser muito antigo ou muito contemporâneo, pode sair do ateliê do artista ou já ter sido visto em museus de arte antiga, mas de repente partilhar com outros estas paixões, estas interrogações, inquietações, e que eu gosto de pensar a curadoria e o ensaio como uma espécie de partilha amorosa e daquilo que nos entusiasma. Concordas? É, concordo em gênero, número e grau, é sempre perigoso essas generalizações, mas enfim, aí fico até entusiasmado, porque eu sou professor e o professor é um novidadeiro, o professor é um sujeito que lê um bocado de coisa interessante e se apressa para contar para os outros, olha que coisa incrível. Quando tem certas exposições, um livro que eu leio, como escreveu a Ana Arendt, dizem Amizade é o compartilhamento do prazer, da alegria, é a celebração disso, mais do que o compartilhamento da dor. É você ligar para um fulano, como você era pequeno e você queria que seu pai prestasse atenção num desenho animado e você puxava pelo queixo, olha agora, agora é que é bacana. Então, nós fazemos isso e é um privilégio poder fazer isso. Então, eu estou nessa trincheira defendendo essas pessoas, imagina, Feline precisa de quem o defenda? Não, mas eu vou mostrar, isso é maravilhoso. Eu queria, nessa linha que eu acho muito importante também, frisar uma coisa. Isso que você chegou pelo Busson, por exemplo, eu cheguei para uma outra via. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula no ensino médio em filosofia, e aí eu entrei na USP, no Recuado, ano de 1981, e eu fui dar aula na Escola de Engenharia de São Carlos, que era da USP, e lá eu dava aula de teoria do conhecimento. Era um curso chamado Filosofia, que eu consegui fazer com que ele virasse Introdução à Filosofia, e aí, brandindo um argumento lógico, ele falou assim, eu cheguei para os engenheiros e falei, vocês querem que essa disciplina tenha o nome de Filosofia? Filosofia é o nome do curso que eu estou lá fazendo e que ele dura entre quatro e cinco anos. Você quer dar uma disciplina e aí o feito sai formado em Filosofia, é isso? E esse argumento bastou para arrebater. Havia um texto que eu passava para os alunos, que me parecia ótimo, porque eu estava muito interessado em questões epistemológicas, e aí era do Jacob Bronowski, um grande teórico do conhecimento, e ele discutia sobre Newton, o que era extraordinário em Newton, é ele perceber que havia algo em comum entre a maçã que cai e a lua que não cai, quer dizer, não obstante a dissemelhança total entre esses dois entes, esses dois fenômenos, há alguma coisa por detrás que os amarra. E aí eu conseguia, creio que de algum modo, sensibilizar os alunos da engenharia para a filosofia, mostrando que também a ciência é um processo de conhecimento e que, como escreveu o Descartes, o conhecimento se alimenta da dúvida e não da certeza, e que a certeza era, enfim, um desastre. E aí eu quero passar para uma outra coisa dentro disso, que você falou, para um outro caminho, uma outra via, mas ainda na defesa do ensaio. Aí sim, porque eu fiz uma tese ancorada no ensaio. Eu só consegui fazê-la porque eu não fiz uma escola de filosofia, fiz uma escola de arquitetura. Então eles me permitiram, porque também a escola não era exatamente rigorosa nesses termos. Mas eu não fiz um tipo de construção que se espera de uma tese. E eu percebi que isso vinha dos meus anos dedicados à crítica e do meu trabalho visitando exposição, aonde, paulatinamente, à medida em que eu fui confiando na minha intuição, eu não, por exemplo, não estudava previamente mais os artistas. Então eu enfrentava artistas que eu não conhecia, mas prestava muita atenção neles. E aí, tentando, o que isso me está falando? Que é o que eu tento passar para os meus alunos. E você sabe que durante alguns anos, no meu curso, na pós-graduação, e aí eu queria puxar para isso a nossa conversa aqui, o que aconteceu? Eu dava textos de artistas, por exemplo, Gordon Mata-Clark, sei lá, Smithson, Barrio, Sildo Meirelles, algumas, e dava um texto da Rosalind Krauss. A escultura no Campo Ampliado, que naturalmente foi escrito depois desses textos de artistas todos. E o que os alunos invariavelmente faziam? Isso era uma espécie de pegadinha. Eles liam a Rosalind Krauss e depois iam para o texto dos artistas lendo-os à contraluz. Eu falava, isso é completamente equivocado, e isso é uma péssima maneira de tratar a academia, a teoria. E dessa maneira, Paulo, eu não sei como é que você vê, não sei como é que é a situação aí em Portugal. Aqui em São Paulo, e também acho que no Rio, não sei se se pode generalizar, mas eu vejo, especialmente na academia, artistas, quando fazem mestrados e doutorados, mesmo que estejam em poética, mesmo que estejam discutindo o seu próprio trabalho, armam-se de alguns conceitos e vão como que tentar verificá-los, comprová-los, corroborá-los nas obras. Isso é um péssimo uso. Então, na primeira aula, já virou um lugar comum. Eu sempre advirto-os para o fato de que Cezanne não precisou ler Merleau-Ponty para produzir o trabalho dele, e antes o contrário, e que Michel Foucault também não foi lido por Velázquez, que não precisou do Michel Foucault para fazer as meninas, antes o contrário. Quer dizer que é um mau uso da filosofia, inclusive a quem os filósofos não estão a merecer esse tipo de uso, e eu percebo que hoje em dia nós estamos indo, estamos criando um espaço, por exemplo, dentro da rubrica do assim chamado artivismo, onde os trabalhos como que recuaram para uma questão, ou seja, ideológicos, e o trabalho propriamente ele entra como ilustração de uma determinada tese. Exposições têm acontecido isso, e produções artísticas também têm passado por isso. Então, o dado ensaístico tem sido derrubado. Quer dizer, essa ideia dessa liberdade, essa desenvoltura, e citando novamente, antes de você entrar, eu havia citado o Milor Fernandes, dizendo que eu estava livre como um táxi. E o Milor Fernandes tem uma frase dizendo que o livre pensar é só pensar. Isso eu acho muito importante. Quer dizer, o livre pensar. A associação, enfim, a intuição, deixando esses... Quer dizer, bordejando sempre o enigma, deixando os zonas em abertos, não pretender explicar uma coisa na outra. Quer dizer, ser contra a literalidade não é possível acreditar em alguma coisa que seja literal. Por favor. Completamente não. Sinto e julgo que sentimos em todo o mundo ocidental, pelo menos, essa tentativa de argumentar as obras ou de as segurar a partir de alguns conceitos, normalmente depois de filósofos que estão na moda e que se tornam assim uma espécie de esteios para a obra, quando, como disseste, devia ser, obviamente, o contrário. Isso tem, obviamente, tem a ver com a especialização das artes e da necessidade das artes também depois de se tornarem... com as carreiras artísticas e ligadas à academia também certamente se tornarem mais cientificizadas, não sei se esta palavra se pode usar, mas com o desejo de outros modos de pensar esse desenvolvimento como, por exemplo, nos mestrados e nos doutoramentos e por aí fora, e de repente esse pensamento teórico torna-se, ou sobrepõe-se à própria obra, com, aliás, alguns perigos como encontrar tendências na arte contemporânea ou veios na arte contemporânea e explicá-los logo aos alunos que é para eles seguirem a entrarem por ali adentro, como se fosse isso mais importante. Dizer-te só que estou completamente de acordo e julgo que se a questão do ensaio nos pode ajudar aqui a todos para pensar este problema contemporâneo é o de assumir, e uso aqui uma expressão que o João Bovento usa para pensar o ensaio, que ele é um género intranquilo. Intranquilo aqui no sentido de assumir as incertezas, como tu agora dizias, intranquilo porque tem contradições, porque tem espaços vazios e buracos, tem silêncios e tem bolsas de silêncio que são fundamentais, que leva às vezes à aporia, mas acima de tudo, eu julgo que é isso mais interessante, é perceber que há uma espécie de pensamento que está a acontecer à nossa frente, e se há uma coisa boa numa conversa como esta é que também isto implica que haja nas incertezas todas e nas dúvidas e nos gaguejos e no balbuciar que estamos a fazer, haja um pensamento que possa estar a acontecer à nossa frente. Isso devo dizer que foram sempre das aulas mais interessantes, foram aquelas em que eu sentia que os professores estavam à minha frente a pensar connosco, ou seja, estava a acontecer o pensamento, e é isso que eu julgo também me entusiasmo numa exposição, quando de repente eu vejo que não só me permite a mim fazer acontecer, mas é como se fizesse, tal como no ensaio, de onde é que as coisas vêm, sempre se vê bem às vezes, e para onde vão, e nesse sentido, ser a investigação de uma experiência, eu julgo que é isso sempre também, e por mais que o desejo é sempre esse o desejo, é chegarmos a qualquer coisa de impessoal, no sentido de ser para todos e portanto partilhável, Montaigne percebeu bem que na verdade os seus ensaios eram sempre sobre si mesmo, ou seja, ao limite as nossas exposições também são sobre nós, e eu julgo que isso liga a questão do ensaio à questão da exposição, é uma reflexão também, é uma manifestação e uma investigação da própria experiência, da nossa experiência, daquilo que vivemos, daquilo que experimentamos, daquilo que estamos a pensar, daquilo que vimos, como estavas a dizer, que nos entusiasmou, daquilo que amamos, e nesse sentido o assiná-lo é muito mais do que uma trip para o ego, é eu assumir-me como autor de, é um ponto de vista, é o meu ponto de vista, outros farão outros, tal como na tua exposição com o Nelson ele assumiu, isto é o teu, Agnaldo, outros terão outros pontos, outros pontos de vista. Eu acho que já vai tarde, Rita e Gustavo, digam-nos da vossa parte se querem passar às perguntas, se há perguntas, se há comentários, se vocês também têm algo a perguntar-nos, não sei se Gustavo ficou mais claro essa ligação entre curadoria e ensaio, que parecia misteriosa, avancem. Vamos avançar, porque estávamos a gostar tanto que trocámos aqui entre o chat, vamos entrar só às 40, está bem? Para poder ouvir um bocadinho mais. Mas estou a ver que vocês não nos deixaram. É isso, é isso. Foi bem metida essa, Paulo, foi bem metida essa. Fazeres tua interrupção, foi muito bem, sim senhor. Tirou-nos o papel mais chato nesta situação. Mas já temos algumas perguntas, não sei se, Rita, queres ler, eu não combina, essa parte também não combinamos. Foi, eu ainda tentei escrever, para começares tu, porque eu estou com um delay grande no computador do YouTube, aliás, lutou-se logo na abertura, não é? Primeiro que eu percebesse que já estava no ar. E então, estou ainda à espera que as perguntas cheguem, vai lendo a tua primeira, por favor. Está bem, muito bem. Então, pergunta a Jéssica de Queira, uma colaboradora importantíssima neste projeto sobre ensaio e ensaísmo. Ela pergunta diretamente ao Paulo, quando o Paulo menciona a importância do espaço aberto para o ensaio e também para uma exposição e faz uma crítica à tendência do público se apegar à guia do curador como o caminho verdadeiro, correto para a experiência da exposição, ela pergunta simplesmente, ao mesmo tempo não acho interessante a ideia das visitas de elas? É a primeira pergunta que ela faz, se calhar, o Paulo pode responder, porque ficou realmente a impressão de que o Paulo não se importa de as fazer, mas se as pessoas gostarem demais é porque alguma coisa sempre correu mal na própria exposição e, portanto, seria... Eu sou um poço de contradições e, nesse sentido, aquilo que devo dizer é que adoro fazer visitas guiadas. Eu acho que faço exposições para fazer visitas guiadas, da mesma maneira que faço exposições para poder escrever ensaios sobre as exposições. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, já fiz a autoanálise sobre sempre para o perceber. Portanto, tal como o Agnaldo, sou professor e ser professor significa que gosto muito de fazer visitas guiadas e gosto muito de fazer visitas guiadas quando tenho no espaço obras sobre as quais posso falar, onde descubro coisas que não tinha descoberto antes de as ter no espaço e, portanto, esta ideia de que as próprias obras falam entre elas e intensificam relações que, a partir de eu, não as imaginava. E, portanto, eu próprio também penso dentro da exposição aquilo que não tinha pensado antes e, portanto, gosto muito de fazer visitas guiadas. O que dizia é que, a partir do momento em que a exposição está feita, mais do que a visita guiada, ela deve valer por si, ou seja, é uma espécie da morte do curador. O curador, ao limite, já não seria necessário. Muito bem, o seu olhar pode ser interessante, ler o texto, ler o catálogo, assistir a uma visita guiada, mas a exposição tem de valer por ela própria, não pela intencionalidade do curador e, nesse sentido, a ligação direta com a exposição, com o espaço expositivo, com as obras, ver, 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 tal como nós fazemos, é o que proponho que as pessoas façam, fazer adivinhar, procurar adivinhar, mais do que simplesmente aceitarem o que quer que seja imposto fora. No fundo, é o mesmo que o pensamento democrático, no sentido de pôr as pessoas também a assumirem o seu papel ativo dentro da exposição. Só pensava ainda na primeira parte dessa questão, porque me fez lembrar uma, fez-me lembrar Mallarmé. Mallarmé diz que o branco da página, esse branco, esse silêncio, é tão belo de compor quanto o verso. O silêncio, o branco da página é tão belo de compor quanto o verso. E nós percebemos o que é que Mallarmé quer dizer no próprio espaço da poesia e o branco que a poesia deixa, e como ele pensou bem também, a dupla página, aliás, que estendia o verso, ou seja, o negro na página, mas o branco é tão importante. E eu julgo que esse espaço numa exposição é determinante. Não é apenas o espaço entre obras, é o espaço para o visitante, para o espectador, para ele aí acrescentar e fazer a sua exposição. E uma exposição também em que tudo já está pré-determinado, como se o meu caminho tivesse que já estar feito à partida, é qualquer coisa que me interessa menos do que a possibilidade de haver caminhos múltiplos. A tal coreografia um bocado mais caótico, usando a palavra que o Agnaldo há pouco usou, trazer um pouco de caos também para esta ordem que eu trago. E por isso não me chega, não me chega, obviamente o meu ego fica cheio quando alguém me diz, ah, maravilhosa visita guiada, não veria esta exposição da mesma maneira, mas essa segunda parte em que a exposição parece não ter valor. Se eu não estiver lá a explicá-la, aí mata-me completamente, porque eu acredito que eu já devia estar morto no momento em que a exposição está feita, para que outros possam viver. Se calhar eu leio a continuação do documentário da Jéssica, porque tem uma pergunta a seguir. Diz a Jéssica, lembro, por exemplo, da experiência pessoal que tive na 30ª Bienal de São Paulo, em que fiz uma visita guiada com o educativo e que foi, ela mesma, uma pequena curadoria. A ideia era percorrer três andares do pavilhão, a partir de dez obras escolhidas pelo arte educador. Ter visto esse recorte da Bienal, em vez de reduzir a minha experiência expositiva, ampliou as minhas possibilidades de leitura e convivência com a Bienal, quando voltei no dia seguinte. E a pergunta para ambos. Qual a posição de vocês com relação à presença crescente de textos curatoriais, contextuais e informativos nos espaços positivos? Reinaldo, queres avançar agora, primeiro, tu? Tá. Dar uma... Vamos alternar. Olha, eu concordo com o que o Paulo falou, mas eu devo também salientar que a nossa formação, ela é muito falha, porque ela é excessivamente verbal. Então, nós não lidamos com matéria, nós não fazemos operações de linguagem, nós não somos sensíveis a isso. E nós queremos palavras como um náufrigo que é boias. E essas... E frequentemente essas boias não são nada, são falsas boias. Eu venho de uma família cujo grande esporte é ficar mentindo, assim. A gente brincava com a minha mãe, cadê sua irmã que não chegou? Aí ela falava, ah, encontrou fulana. Um já respondia. Detalhe que nós éramos em 14, tá certo? Nós somos em 14. Aí eu falava, assim, sobre essa amiga que ela encontrou, mas saiu da prisão? Aí a... E a minha mãe olhava, porque até o final, aos 98 anos, neste pormenor, ela era muito crédula. Sempre caia nas nossas brincadeiras. E aí ela falou, não, foi, mas está em liberdade vigiada, e está com uma tornozeleira mecânica. E a gente ia embora nessas conversas. As pessoas não querem a verdade, as pessoas querem simplesmente uma fala. Você enfia qualquer fala e pronto. Agora, elas se sentem completamente órfãos, elas não sabem o que fazer diante dos trabalhos, porque não tem uma formação nesse sentido. E nós ainda somos, ou até bem pouco éramos, tributários de uma certa noção de obra de arte, que é arte moderna, nem que as obras se auto-explicam. Mas também não é bem assim, porque nós estamos falando de cultura, não estamos falando de natureza. Tudo isso aí é cifrado. Então, não custa nada você dar algumas informações, mostrar algumas referências. Isso ajuda, está certo? E é por isso que eu acho que tem que colocar textos. Agora, textos que não sejam também isso que se chama explicação, porque isso que normalmente se coloca são reduções drásticas, mesquinhas, são empobrecimento do trabalho. Então, é interessante quando o texto, em vez de resolver o trabalho, e é isso que é o problema, esse que é o perigo, é quando ele amplia, coloca questões, faz aproximações interessantes. E é por isso, inclusive, eu suponho, as visitas guiadas funcionam, porque o espectador, o cara que está caminhando junto com você, ele vê o seu pensamento se fazendo num embate com as obras, e ele percebe que isso é possível, que interessante que é, porque, no geral, a gente não está explicando nada. No geral, você vai fazendo algumas aproximações, e aí a pessoa se sente à vontade, dela também correr esse risco. Não sei se o Paulo concorda comigo. Completamente de acordo. Esta questão é fundamental e tem a ver com este equilíbrio, o desequilíbrio que encontramos numa exposição entre texto, conceito, narrativa, obras, outros objetos que introduzimos e por aí falo. Ou seja, se o texto estiver no início da exposição, nós sabemos que ele vai condicionar a leitura. E há muitas pessoas que não, olham para as obras antes de lerem nenhum texto. Ou seja, primeiro leem os textos como se os textos fossem tal boia de salvação que o Agnaldo apontava. E, nesse sentido, quando chegam às obras, já vão com uma interpretação, ao contrário da... Há pouco o Agnaldo citou a Ana Arante, agora estou-me a lembrar da Suzane Sontag, e do seu ódio à hermenêutica, no sentido de aquilo que ela propunha era uma erótica da obra de arte, portanto, uma ligação, uma relação com a obra de arte. Eu percebo, e estou completamente de acordo, precisamos de... E somos mediadores, não éramos professores se não pensássemos assim, não seríamos curadores se não pensássemos nessa necessidade da mediação e do cuidado da mediação. Mas também temos que pensar o que é que estamos a fazer em relação a esta sociedade lógico-verbal, em que tudo tem que passar por uma explicação e uma compreensão até antecipatória da ligação com a obra. E isso é, tantas vezes, um modo de menorizar as possibilidades. Não é de abrir possibilidades, eu estou completamente de acordo com textos, óbvio que abre possibilidades, mas é preciso ter cuidado com esses textos. Por outro lado, a pergunta é, porquê que os textos vêm no início e não no fim? Porquê que o texto de abertura, nós chamamos logo de abertura, e não há de ser um texto para terminar? Porquê que, num catálogo de exposição, as obras vêm depois dos textos todos que nos ajudam a compreender ou nos explicam as obras? Ou seja, porquê que isto tem de ser esta ordem? Porquê que, quase invariavelmente, damos mais importância ao logos, à palavra, do que à imagem ou às obras? E nesse sentido, a exposição, o catálogo da exposição, o curador, tem um papel a desempenhar, interrogando, pondo em causa, tirando ou colocando textos, e já me aconteceu fazer exposições em que havia vários textos pela parede ao longo da exposição, e outras, até porque o artista me pediu em que não havia nenhum texto, nenhum texto, porque ele não queria também esse texto, e eu compreendi claramente porquê que ele não queria esse texto. E é um equilíbrio instável, certamente, vamos errar, vamos enganar, falhar, mas é preferível isso, tentar, testar, do que simplesmente ficar já convencido que esta fórmula que é mais usada hoje, que é um texto explicativo à entrada, uma folha de sala, que as pessoas leem todas no início e que já vão com as ideias, em que os lugares comuns e a linguagem tantas vezes devedora da religião e, por outro lado, dos filósofos na moda estão lá todos, vão marcar o olhar que temos sobre as obras, não nos deixando de liberdade de podemos ter primeiro uma relação e depois então vou procurar mais, vou saber mais, vou ler. e nesse sentido uma das hipóteses é precisamente pensar qual é o lugar que damos e o que é que vem primeiro. E da mesma maneira que num livro nós percebemos que há hierarquias, não é? E quando pegamos num livro e também numa exposição há hierarquia, e não estou só a falar naquela das primeiras classes e junto aos banheiros, como dizia o Agnaldo, mas também do que é que consideramos fundamental e primário e habitualmente o primário é eu vou explicar esta exposição, vocês vão todos perceber a exposição e depois assim podem ver se quiserem, se calhar terem precisão de olhar para as obras. Muito bem, obrigado Paulo pela claríssima resposta à pergunta da Jéssica e queria aproveitar para fazer a pergunta do António Pissarro que é dirigido aos dois e que é uma pergunta que a mim também me interessa bastante porque é uma pergunta relacionada com o lado autoral, há pouco o Paulo usava a expressão a morte do curador que era claramente um eco do Roland Barthes e esse é um ponto que também me interessa bastante porque ao mesmo tempo também temos que passar pelo lado autorial ou autoral do curador na relação com a exposição e por muita letra que nós levemos o Roland Barthes não levamos tão à letra que achamos mesmo que o curador tem que morrer ou que o autor tem que morrer podem ficar vivos e a coisa funciona na mesma a pergunta do António Pissarro e é dirigido aos dois e pronto eu peço que continuemos na regra da alternância e que o o Agnaldo seja o primeiro a responder se o curador tem obsessões que o perseguem e que o acompanham ao longo dos anos se tem ideias que vão regressando e emergindo noutras exposições ao longo da sua carreira e se tiverem quais é que seriam as vossas obsessões? Vamos começar a aula de psicanálise Agnaldo é isso eu acho que tem um dado autoral nesse trabalho mas tanto quanto por exemplo fazer uma copilação de textos organizar um livro sobre um determinado tema e juntar autores é autoria mas não diria que tem o mesmo peso do trabalho de um artista e hoje tem muitos curadores que se colocam com uma mão muito pesada e fazem leituras por exemplo eu já vi coisas do tipo uma corredoria aqui em São Paulo em que as obras foram colocadas no chão as pinturas foram colocadas no chão de barriga para cima por assim dizer e aí o público passava uma espécie de uma ponte e olhava aquilo as obras não foram projetadas daquele modo então aí é uma clara exorbitância do papel do curador porque é como se o maestro fosse reger uma peça de mala era uma sinfonia e falasse olha eu vou começar pelo movimento pelo terceiro movimento depois vou para o primeiro depois vou para o quinto depois vou para o segundo vamos devagar com a dor o sujeito fez uma determinada intenção com uma cadência com um ritmo ou de uma lógica então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e muito respeito agora também eu já fiz exposição que um artista virou para mim uma coletiva e de uma maneira que eu diria bifurcada na falta de educação na grosseria virou para mim eu não acredito que você convidou este outro sujeito para essa mesma exposição então por exemplo no caso dele ficou evidente que para ele eu estava com um peso muito forte fazendo associações que no ponto de vista dele eram inesperadas então a relação entre artistas e críticos e curadores e críticos frequentemente esbarra no dissenso no ressentimento enfim tem como subproduto porque ninguém atura ter a sua obra lida nem sempre isso é claro ou reconhece a fatalidade disso porque sempre ela será lida sempre ela vai se fechar de um outro modo e pode ser a léguas daquilo que o autor pensava agora isso por um lado em relação às obsessões sim claro eu as tenho como todos tem uma das minhas preocupações e desde sempre e isso eu devo à filosofia eu fui bom eu fui formado nos anos 70 em plena ditadura militar e eu era um trotskista e para que não pensem ou para aumentar o sentimento de contradição saibam que eu era trotskista e astrólogo ao mesmo tempo dizendo um garoto que levantava mapas para saber se eu ia levar dependendo do trânsito de Marte eu não ia para a rua eu tomava muito cuidado na ida para a rua para não levar a pancada na cabeça porque sabe como é o verdadeiro materialista era assim mas o primeiro curso que eu quando eu entrei num colégio esse ensino médio que eu fiz referência também em 1981 eu eu assisti um embate entre porque eu saí do movimento estudantil traumatizado traumatizado porque eu via como é que as assembleias eram levadas ali era o último lugar onde se havia discussão não era para haver discussão inclusive nas células porque estávamos com destinos havia discussão havia obediência havia servilismo subserviência era isso que havia e aí o que havia nas assembleias eram digamos inscrições cuidadosamente projetadas para a última palavra ficar com aquele que defendia a minha posição era só isso e era uma as assembleias iam se esvaziando ganhávamos pelo cansaço eu saí disso traumatizado e aí eu assisti um embate entre o professor de história e o professor de geografia porque um ia dar a China e o outro ia dar a Rússia e aí eles não, não, não então eu vou dar a China logo depois que você der porque eu sei que você vai fazer a cabeça dos caras para um lugar e eu não sei o que lá vou defender os alunos disso vou defender os alunos disso aí perguntaram o que eu ia fazer porque a discussão era planejamento de aulas eu falei bom, meu curso é de filosofia tá certo e eu vou tentar advertir os alunos de gente como vocês e o primeiro a primeira coisa que eu vou fazer é passar um filme ao Janela Indiscreta justamente para mostrar como é que o ponto de vista de uma pessoa está diretamente relacionado com a ocupação dela no mundo que isso é uma noção de consciência que por exemplo estava em Marx mas perfeitamente depurada para o Hitchcock e de uma maneira que até um garoto do segundo grau entenderia sem precisar trafegar por uma explicação árida mas isso é insuportável percebe? é isso que você tem que fazer eu acho que tem que desmontar esses portadores da verdade esses paladinos da verdade essas pessoas que impunham a verdade bom, eu acho que eu me afastei do que eu queria responder ou de que eu devia ter respondido mas a ideia basicamente é essa a partir dessa minha formação foi justamente trazer vozes as mais diversas eu lembro que eu estava num salão que foi um momento muito importante no júri num salão e eu comentei com o presidente do júri que é o meu querido amigo Fernando Boquearali um homem admirável eu falei Fernando nós aqui nesse júri estamos escolhendo artistas paulistas e cariocas e quando escolhemos artistas que não são paulistas e cariocas nós escolhemos gente que faz trabalho que parece com o trabalho de artista paulista e artista carioca e aí ele bom, ele é uma pessoa muito generosa e ele não só me acatou a minha consideração quando ele falou já que você acha isso faça uma exposição e aí eu fiz uma exposição chamada Vista Assim do Alto Mas Parece Um Céu no Chão que é um samba do Paulinho da Viola com música do Hermílio com a letra do Hermílio Belo Carvalho e aí a ideia era que o país era o visto assim do Alto Mas parece o céu no chão é a favela e o céu no chão é o Rio de Janeiro mas o que eu pensava era assim um satélite vendo o país e as luzes são os artistas eu trouxe artistas de todo canto eu trouxe desde amazonense até do Rio Grande do Sul todo canto e eu a meu ver mostrei aquilo que era uma obviedade tem artista bom em tudo quanto é canto e eu fiz isso também na Bienal de 2002 quando fiz a representação brasileira bom houve gente que disse que eu estava fazendo demagogia enquanto o que eu estava apresentando era gente de qualidade apenas isso então essa é uma obsessão é atrás de quem está falando o que aonde isso tem por quê porque nós como professores nós não estamos preocupados com isso aqui não preocupados porque tem qualidade e a gente quer mostrar essa é uma obsessão eu ia começar pela noção de desmontar que o o Agnaldo há pouco apontou eu julgo que sublinhar que o curador é um autor e portanto para além daquela questão que há pouco sublinhei de autor aqui também ligado a figura da autoridade não podemos fugir disso mas de autor no sentido também de posição e ponto de vista é fundamental percebi-o muito bem com um curador já falecido e que eu me sinto herdeiro que é o Setsi Globe o Setsi Globe dizia que é fundamental essa noção da assinatura da exposição para que cada pessoa que vai ver essa exposição perceba o que é que está a ver e o que está a ver é uma proposta de um autor e assumida como tal porquê? porque a maior parte de nós quando entra num museu aquilo que vê parece que é a história da arte caída do céu no sentido de este é o ponto de vista do absoluto isto é a história da arte e nós sabemos que aquilo não é a história da arte mas sabemos nós para quem vê ela não é assinada a maior parte das exposições nos grandes museus são pensadas como se fossem lá está a tese ou o tratado e não tanto o ensaio eu ao assinar uma exposição aquilo que aponto é precisamente que aquilo é um ponto de vista e um ponto de vista pessoal com as obsessões e taras pessoais ou seja com essa consciência dizer que falar do curador como autor não significa falar do curador como artista coisas muito diferentes e por isso aponto essa ligação ao ensaio e não eu sou ensaísta mas não sou artista portanto não é até neste ponto de vista como autor e na minha área de formação que é a filosofia os meus interesses ou o que é que eu olhar para trás sinto como parte aquilo que há pouco dizia em relação a Montaigne Montaigne dizia que os seus ensaios eram sempre sobre ele há obviamente questões e temas que me interessam e que são são certamente mais recorrentes mas há também um modo de eu aqui não queria separar o tema da forma e do modo e se por um lado o deslocamento é qualquer coisa que me interessa no sentido de deslocar espaços eu gosto de fazer exposições que não apenas em espaços ditos dispositivos ou de museus ou de galerias seja o livro ou a biblioteca ou a rua ou a igreja ou uma igreja portanto interessa-me essa ideia do deslocamento do deslocar da mesma maneira que me interessa deslocar para dentro do museu ou do espaço de galeria aquilo que habitualmente nós não veríamos não veríamos lá um exemplo trouxe algumas certamente alguns sorrisos mas outras outras pessoas ficaram escandalizadas termos colocado eu Anísio Franco e Filipe Oliveira no Museu Nacional da Arte Antiga entre muitas outras obras uma caderneta de cromos de futebol ou seja no grande Museu Nacional da Arte Antiga de repente numa exposição sobre o retrato está uma caderneta de cromos obviamente esse não é só para chocar nada disso mas para pensar a nossa ligação com neste caso a relação com aqueles que admiramos ou como os homenageamos portanto a noção de deslocamento interessa-me muito colocar arte contemporânea dentro de uma igreja barroca ou levar o barroco para dentro de um espaço dedicado à arte contemporânea como já aconteceu por exemplo Ana Atterley o barroco e portanto pensar também isso é qualquer coisa que sempre me interessa não me interessa fazer mais uma exposição interessa-me por ser sob um ponto de vista também possa ser possa acrescentar qualquer coisa à obra daquele artista e ao nosso pensamento e à forma como pensamos por exemplo pensar a ligação entre a Ana Atterley e o barroco ou levar o Pedro Costa o realizador Pedro Costa para dentro da igreja e para um altar lateral e portanto estes deslocamentos interessam segundo a questão da montagem da exposição como montagem e como ensaio de tempos e juntar tempos muito diferentes ou seja mostrar como há coisas que estão muito afastadas no tempo e que são muito mais próximas do que imaginamos perceber as continuidades do tempo histórico e a contemporaneidade das obras de arte todas as obras de arte e portanto isso desde a primeira exposição que fiz é muito claro e na altura não foi refletido foi muito intuitivo mas entre juntar tempos históricos géneros muito diferentes e como e de alguma maneira aproveitar também uma exposição para juntar aquilo que gosto como há pouco dizia e partilhar isso com outros ou seja a literatura nessa primeira exposição que se chamava Aqui Menos Que Nada tinha um texto e Aqui Menos Que Nada vem de um cheiro de Cummings vem de um poema de Cummings e portanto tinha o texto completo do Cummings na parede tinha obras de artistas portugueses de gerações muito distintas tinha um cheiro de uma obra de Monteverdi o Orfeu para escutar e tinha uma imagem românica uma virgem uma séria sapiência do século XIII e tudo em redor da questão da redução na obra de arte e portanto isso interessa-me ser capaz de juntar ou poder juntar e ter um privilégio de poder juntar obras que muito entusiasmam e dar a ver a outros sendo que elas vêm de mundos diferentes quebrando barreiras no sentido das gavetas em que as colocamos habitualmente e misturar a música com o teatro com a dança é aquilo que eu costumo fazer eu gosto de fazer nas exposições e portanto quebrar também fronteiras habituais ou disciplinares gosto muito da indisciplina que uma exposição permite e isso é qualquer coisa que faço e já chega a falar de mim agora uma pergunta muito direta mas não necessariamente por isso mais simples o Luís Camilo Osório pergunta Paulo e Agnaldo se tiverem que escolher uma exposição fundamental na formação de vocês como curadores qual seria? Agnaldo queres começar? Eu já respondi foi esta primeira que fiz e que de alguma maneira foi o ponto de partida para depois a reflexão e muitas outras que a seguir aconteceram mas esta primeira foi de facto hoje já lá está em semente já lá está em semente muito daquilo que me interessa a mistura de géneros artísticos como dizia a literatura a música as artes plásticas desde a escultura ao desenho já ali estava e por outro lado o potenciar essa ligação a partir da noção de ensaio ou seja da ligação com a exposição a partir da noção de ensaio quer com o ensaio que eu escrevo ou que gosto de escrever para a exposição e o catálogo dessa exposição tinha ou era um ensaio era na verdade esse ensaio quer de perceber isso foi depois alimentado com outras leituras e com mais reflexão e com outras experiências a fazer exposições de perceber como é que funciona essa ideia dos passos para pensar e de continuar o meu trabalho filosófico em curadoria ou numa exposição num espaço crítico desculpa só para ficar muito claro essa exposição como eu há pouco disse chamou-se aqui menos que nada o verso do Cummings é aqui menos que nada é mais do que tudo e graças a uma a um conselho de um caro amigo a quem eu disse que ia chamar aqui menos que nada é mais do que tudo ele disse-me logo sendo ele poeta é melhor é cortares isso a meio que fica melhor então a exposição ficou aqui menos que nada e agradeço esse conselho ao José Tolentino de Mendoza que esteve presente desde esse início estava nessa exposição por exemplo também um amigo comum que me apresentou ao Agnaldo Tomás Cunha Ferreira e portanto como estava o Alberto Carneiro que tanto amo o Manoel Rosa que igualmente tanto admiro o Fernando Calhau a Marta Vengorovios e a tal escultura do século XIII que que presidia de alguma maneira também essa ligação à redução na obra na obra de arte mais uma vez só sublinhava que foi feita na Galeria Alcrim 50 que já não existe e ao olhar para trás muitos destes participantes também já já faleceram o que significa que também já foi já foi há uns anos mas mas acima de tudo mostra também isso tem a ver com uma opção para juntar a outras e só falo daquelas que posso falar uma opção que é a da ligação ao livro ou ao catálogo esse catálogo o interesse que eu tive a fazer esse catálogo e já ser também muito cuidado é qualquer coisa que depois posteriormente venho até a aprofundar e que me interessa pensar o próprio catálogo da exposição como espaço positivo ou seja como uma espécie de continuação de extensão da própria exposição e de ele não ser apenas reprodução das obras mas valer por si e até ter obras feitas de propósito para aqueles passos para o catálogo e isso é também mais uma vez essa ideia de deslocar do deslocamento que me interessa Bom respondendo a essa pergunta do Luiz Camilo e aproveitando para saudá-lo Luiz Camilo é um homem brilhante e é um grande colega curador também um grande abraço um grande abraço ao Luiz Camilo eu esqueci de mandar um abraço Luiz Camilo é excelente fez coisas lindas vem fazendo coisas lindas pois então pois é tem uma diferença entre o que eu vi e o que eu estudei eu tenho inclusive um curso que é um projeto de um curso balão de ensaio chamado as cinco exposições que eu gostaria de ter feito e três que eu gostaria de fazer bom nome né e está lá a opinião 65 mas eu acho assim que a exposição mais impressionante que eu estudei e foi e que eu portanto não visitei foi Desisto Mogul isso é amanhã foi feito em Londres em 1956 um grupo de pouco mais de 30 artistas arquitetos escritores enfim artistas plásticos conjecturando sobre o que seria amanhã numa Inglaterra que há pouco havia saído da recessão é uma exposição extraordinária eu estudo e de lá que sai a pop art de lá que o brutalismo britânico enfim ela foi seminal das que eu visitei e que me foram muito importantes eu tive o privilégio de trabalhar na Bienal de 81 com Walter Zanini eu fiz a exposição de 81 e 83 recém saído no mesmo ano de 81 portanto quando eu virei professor de filosofia e fui dar aula em São Carlos e entrei no mestrado em história na Unicamp e eu fui curador de cinema ser curador de cinema naquela altura é uma daquelas coisas que só aconteciam no Brasil porque justamente o Brasil é isso aí que vocês sabem como escreveu o Jorge de Sena no famoso poema famoso não sei para quem exatamente mas que eu vivo declamando porque ele é muito simples que a poesia eu vou falar para quem não conhece o nome é Brasil e é só um verso que é tal pai tal filho portanto vocês entendem como é que um cara completamente especialmente ignorante no tocante a produção de exposições virou curador de cinema porque tinha um curador que era um homem experimentado Walter Zanini que estava atrás de alguém que cuidasse da parte de cinema e a minha experiência era ir ao cinema mas jamais tanto é que quando ele na entrevista chegou um determinado momento a entrevista não tinha alternativa ele tinha que perguntar para mim afinal qual é a sua experiência e a minha resposta foi a seguinte professora a minha experiência não vem ao caso mas se o senhor me convidar eu faço isso é muito na cara de pau né você faz faço cinema na Bernal será com você sim será eu não vou precisar mais me preocupar não e aí ele me contratou faltando 15 dias para a Bernal abrir isso é Brasil em 81 vocês imaginam que havia na mesma sala uma pessoa como Walter Zanini e um fulano um garoto como Aguinaldo e o cara vai e confia a mim e deu certo deu super certo mas aquela Bernal foi muito importante porque eu ficava o Zanini se tomou de amores por mim e tudo quanto é problema eu meio que resolvi porque eu não era quem resolve qualquer pepino ele falava Farias pelo amor de Deus Tunga via Santos sair da exposição porque ninguém cuidava e eu consegui o cara que montou então eu fui eu aprendi ali na raça foi absolutamente fundamental ver as coisas que eu vi e foi logo numa mega exposição a Bernal é uma escola imperdível assim como a representação brasileira de 89 que para mim é feita pela Estela Teixeira de Baus que foi uma amostra fenomenal e para ficar numa terceira e última teria uma internacional muito importante que é a Dislocations no MoMA mas eu queria chamar a atenção para a primeira vez que eu vi as Cosmococcas do Helio de Sica e foi numa galeria na Galeria São Paulo aqui em São Paulo e a mulher teve a ousadia de fazer isso numa altura em que ninguém estava olhando para o Helio de Sica ele tinha acabado de fazer ele já morto haviam acabado de realizar aquela retrospectiva que se passou pela Europa Estados Unidos e eu vi finalmente porque eu não morava no Rio de Janeiro porque cheguei tarde no campo da arte e finalmente vi as Cosmococcas e foi de fato uma revelação especialmente para quem como eu é um herdeiro da contracultura eu sou um filho da contracultura eu sou um filho justamente de trotskismo Jerry Rubin revista Ramparts que era esquerda britânica e ao mesmo tempo Cristina Murti Zen Alan Watts enfim essa bagunça que eram os anos drogas era muito curioso rock então ver o Helio de Sica as Cosmococcas era direto aquilo me tocou profundamente posso só antes fez-me lembrar o poema do que o Agnaldo é de Jorge de Sena não é Agnaldo? é Jorge de Sena fez-me lembrar um outro agora trocamos um poeta português eu cito um poeta brasileiro que é o Oswald de Andrade que tem um poema maravilhoso chamado Erro de Português em que ele diz quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva vestiu o índio que pena fosse uma manhã de sol o índio tinha despido o português e o título Erro de Português é extraordinário tal pai tal filho é pena não ter sido ao contrário e não ter sido o índio a despido o português e ver o português a vestir o índio culpa da manhã culpa da chuva a Jéssica Diciana aproveitou a carona da pergunta do Luís Cadu que também saúde já o tivemos aqui a conversar na primeira na primeira sessão desta série e correu muito bem gostamos muito de o ouvir a Jéssica também pergunta se tivéssemos que escolher um ensaio fundamental na formação na vossa formação como corredores qual seria? ela nem pergunta se há se não há qual é o ensaio fundamental na vossa formação como corredores? Paulo responde essa que eu ganho tempo com essa que me chaste Agnaldo agora tenho muita dificuldade tenho muita dificuldade em responder até porque como como Agnaldo eu também não tenho formação em curadoria e portanto não foi não foi daí não é daí que não é daí que venho e a minha a minha formação é em filosofia com este desvio com este desvio para a curadoria mas se tivesse de sublinhar ou apontar um ensaio agora foi então posso 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 responder da forma porque também me me marcaram de tal maneira que continua continua aliás hoje citei muitas vezes que é montanha os ensaios de montanha foram profundamente importantes para na formação na formação de um olhar também e de de uma maneira de pensar e de de trabalhar e por isso responderia aos ensaios de montanha eu eu cheguei ao plotino por causa de queimarães rosa eu não tinha algumas epígrafes do eu tão geniais excertos portanto do plotino me fez chegar até ele e foi uma leitura pós-adolescência lá na altura dos 18 19 anos que foi fundamental o michel butor foi para mim da mais alta importância ele escrevendo sobre cidades o texto dele sobre córdoba foi para mim uma revelação júlio cortaz era me foi essencial especialmente história de cronópios e de famas e o roland uma arte de mitologias também e foi muito importante na na agudeza do olhar sobre coisas as mais disparatadas disparas e disparatadas porque que os romanos de hollywood usam topete foi aquilo foi uma delícia absoluta foi fundamental para mim na minha vida na minha formação e o Otávio Paz lendo o Marcel Duchamp no Castelo da Pureza que talvez entre todos o que mais se aproxima de arte talvez o único que se aproxima de arte mas são de alguma maneira meus deuses tutelares são os artistas que para mim os escritores que são fundamentais que foram fundamentais eu só deixava aqui a nota que o Agnaldo não foi capaz de dizer um disse dez de maneira que pronto vamos ficar está bom é verdade não não vamos acrescentar mais perguntas achamos que aproveitamos para agradecer muito a disponibilidade de tempo que nos ofereceram para esta para esta conversa não fizemos isso no início mas fazemos agora agradecemos mesmo muito e e vamos vamos fechar vamos fechar a sessão convidando-vos para para a próxima sessão para a próxima sessão creio que é na próxima terça-feira não há interrupção da série mas não sim eu penso que a próxima é na terça-feira não tenho agora aqui o programa na mão porque vai haver depois uma alteração que é uma na quinta mas eu penso que a semana que vem agora a pena é muito desprevenida não tenho o programa mesmo à mão mas penso que não é já na próxima terça-feira a sessão deixa-me só confirmar para não para não enganar ninguém ensaio e audiovisual no dia 19 de novembro portanto não é na próxima na próxima terça-feira pronto então é esta a sessão é na sessão é na quinta-feira com Caterina Cucinota e com Pedro Pinto de Oliveira o tema é ensaio e audiovisual portanto muda a data do dia da semana de realização é no dia 19 e depois a última sessão com Margarita Medeiros e Maurício Uliçovski sobre ensaio e fotografia já é no dia 23 de novembro ou seja na terça-feira seguinte portanto na próxima semana chamar a atenção para isso é na quinta e não na terça-feira estas conversas estão disponíveis no site no site como a Rita disse no início e chamo novamente a atenção estão disponíveis no site do projeto sobre o ensaio.weebly.com podem sempre ouvi-las de novo e divulgá-las que é uma coisa que nós agradecemos muito se as puderem divulgar a nós ajuda-nos bastante manter o interesse pelas sessões e a divulgação do próprio projeto estas conversas decorrem uma hora do dia em que nem sempre é fácil as pessoas estarem disponíveis e portanto à audiência também agradeço o facto de ter estado aqui e ouvir a conversa e a fazer os seus comentários e perguntas e sabemos que às vezes este horário interrompe outras outras atividades Só a respeitar antes de terminares mesmo para mandar um beijinho um abraço do Pedro Duarte ao Paulo Pires de Val se eu me esqueço porque exatamente o que o Gustavo está a dizer a aula dele coincide ele queria imenso ouvir esta conversa mas de facto vai ter que ouvir em diferido como acontece com muitas pessoas e por isso é que elas ficam gravadas mas ainda bem que ainda tive esta oportunidade Um abraço de volta ao Pedro ao Luís Camilo e a todos os que nos estiveram a aturar e dizer só Rita Gustavo e a toda a equipa e a todas as universidades envolvidas o privilégio e o prazer que foi estar aqui com o Agnaldo nesta conversa é sempre um imenso prazer mas hoje fluiu espero que tenham gostado também eu gostei muito de estar com o Agnaldo aqui muito obrigado Bom eu não perguntei não perguntei ao Pedro vou aproveitar para mas o Pedro pode peço desculpa ao Paulo mas o Paulo pode aproveitar para acrescentar a informação se ela existir neste momento mas queria dizer uma vez que temos espectadores que estão ou auditores que estão no Brasil queria dizer que no dia 13 no próximo dia 13 abre no Instituto Tomiotake a exposição de Laura Miranda o chão o lago as árvores das estrelas que é comissariada pelo pelo Agnaldo não sei se o Paulo tem alguma alguma exposição próxima para iniciar ou para abrir se tiver nós ficávamos contentes se pudéssemos deixar aqui o do vídeo gostava de ver a exposição do Agnaldo mas eu desde que assumi as funções de comissário do Plano Nacional das Artes em 2019 já não tenho feito e não estou a pensar para breve fazer outras exposições agora a minha exposição é este projeto e teremos espero oportunidade depois de conversar noutra altura sobre sobre ele mas é de tal maneira envolvente e intenso o trabalho no Plano Nacional das Artes que não tenho tempo para pensar numa exposição agora importante muito importante nós estamos todos muito felizes também por ter quem temos à frente o Plano Nacional das Artes e bom muito obrigado vamos eu só queria queres despedir-te eu quero só queria agradecer a vocês ao convite maravilhoso o convite essa possibilidade desse encontro com o Paulo sujeito adorável e foi um prazer imenso muito gostoso ótimo e eu quero dizer que a minha presença aqui não teria sido possível se não fosse o Tomás Cunha Ferreira agora eu não sei explicar porquê está bem mas sem ele seria muito obrigado meus amigos muito obrigado saúde fiquem bem muito obrigado a nós muito obrigada nós não vamos estender-nos neste agradecimento que já está claro que foi realmente um prazer para todos nós e sim pela minha parte despeço-me até a próxima quinta-feira Gustavo não tenho mais nada acrescentado por mim está tudo dito então até a próxima muito obrigado obrigado até a próxima obrigado